O emprego das ferramentas META é uma forma bastante eficiente e rápida de inserirmos e efetuarmos alterações em articulações, expressões e símbolos de dinâmica. Inserimos itens muito facilmente com as ferramentas META. Por exemplo, para inserir uma acentuação, mantemos pressionada a tecla A e clicamos na nota para inserir essa acentuação. Para inserir acentuações em uma sequência de notas, pressionamos A e arrastamos de forma a envolver todas as notas que queremos acentuar. A acentuação é a articulação padrão. Para alterar isso, clicamos na nota para abrir o diálogo Articulation Celestial. No canto superior direito da articulação, vemos a forma que o ponteiro do mouse tomará quando a ferramenta for selecionada. Usamos sempre este diálogo para alterar a articulação. No exemplo a seguir, vamos personalizar a ferramenta META de forma que ela insira a expressão FORTE. Selecionamos a ferramenta de expressão, mantemos pressionada a tecla SHIFT, Pressionamos a tecla F. O diálogo Expression Selection é apresentado. Clicamos duplo na expressão FORTE e voltamos à partitura. Agora mantemos pressionada a tecla F e clicamos para inserir a expressão. Ferramentas META também podem ser utilizadas para edições musicais. Por exemplo, transportar notas. Com a ferramenta Mais Edit selecionada, mantemos pressionada a tecla SHIFT e teclamos 6, 7, 8 ou 9 no teclado alfanumério. O diálogo Transposition é apresentado. Nele definimos o intervalo e clicamos em OK. Selecionamos o trecho a ser transportado e pressionamos a tecla correspondente ao transporte para transportar o trecho selecionado. Selecionamos a tecla F. Atecla F. Atecla F. Obrigado.